E aí galera, Jorge Adolf Show começa hoje com o seu último episódio da série Malamute do Alasca. Fomos esse domingo passado para Poituba conhecer a estrutura do cano de Julinho Casares. Vamos lá conferir. Sabe aquele lugar onde você pode cuidar da sua beleza e da sua estima? Esse é o Backstage. Um lugar com grandes profissionais que você encontrará também grandes amigos. E aí galera, estamos de volta. Conta com o nosso quarto e último episódio da série Malamute do Alasca, aqui com Julinho Casares. Que vai falar um pouquinho para a gente da estrutura, do que é ideal para manter o Malamute do Alasca aqui no Sun Lion's Canyon. Julinho, mais uma vez agradeço a que está recebendo a gente. Gente, é um lugar maravilhoso. É um paraíso. Dá vontade de apertar todos esses ursos gigantes. Conta para a gente um pouquinho o dia a dia dos seus Malamutes aqui no sítio, aqui no canil e da estrutura. O que é preciso para que eles tenham essa qualidade de vida, essa vida saudável. Então, Jorge, na verdade eu falo que eu crio meus cães soltos. Eu crio como se eles fossem cachorros mesmo. A gente aqui dificilmente deixa eles de banho tomado toda semana. Então aqui a gente deixa eles correrem, se sujarem, deixar eles se aventurarem, se sujarem bastante, brincarem. Então a gente vê que isso que faz eles ficarem felizes, né? Eles serem realmente cachorros, né? O que ele está querendo brincar, que está agitado. E na verdade aqui os cuidados são básicos, né? O Malamute, como a gente já falou até antes, eles têm essa troca de pelo, que o subpelo ele cai quando está muito quente. Eles fazem essa troca de pelo. E quando está no inverno eles crescem no pelo. Então aqui a gente alimenta eles só com ração mesmo. A gente alimenta com ração e água. Quando a gente vai correr com eles na neve, faz todo aquele treinamento para a neve, a gente dá algo mais como proteína, alguma gordura a mais, para eles terem mais energia e queimarem essa gordura durante a corrida. Mas aqui basicamente é isso. A gente dá água, comida, muito amor e carinho e espaço, que é muito importante para eles correrem, exercitarem e queimarem essa energia, senão eles acabam ficando estressados, né? Gente, eu estou assim fascinada. A gente demorou um pouquinho para gravar porque eu estava aproveitando os cachorros aqui. É a coisa mais linda, é muito bonita. O espaço é muito bacana para eles. E, assim, uma coisa que você falou que eu achei bem interessante é a questão de viver como cão, né? De você cuidar, ah, mas tem que cuidar do pelo? Não, mas cachorro e cachorro tem que viver como cão. E eu acho que talvez esse seja um dos principais motivos do bem-estar, de dar o bem-estar para o animal. E a gente vê aqueles super felizes correndo. Gente, eu estou encantada, de verdade. Eu estou olhando o Dayton, o Dayton ali, ele está solto aqui, está muito bonito. Agora, me fala uma coisa. Você falou do pelo, né? Do subpelo. Como os nórdicos todos têm o subpelo, como o Spitz também tem, né? Que é a raça que eu crio, tem o subpelo e o pelo. Qual que é a manutenção desse pelo? Então, na verdade, assim, a gente... O ideal é escovar o cão de três a cinco vezes por semana, né? Mas cinco vezes tem que todo dia escovar. Às vezes são muitos cães, às vezes não tem essa disponibilidade toda de tempo, por conta de outros trabalhos no canil, porque a gente sabe que dá trabalho, né? Então, a gente... Aqui a gente faz o seguinte, a gente escova eles três vezes por semana e quando dá banho, aí faz toda a escovação, tira o pelo morto. Mas a escovação é muito importante para tirar o pelo morto e crescer o novo pelo, né? Então, ajuda tanto na questão da estrutura, da beleza do cachorro e também na qualidade, na saúde dele, que ele fica um cachorro mais saudável. Então, na verdade, é mais isso. Três vezes por semana a gente escova eles e depois dá o banho quando necessário. A gente dá um banho aí, eles tomam um banho uma vez a cada dois meses. Porque a gente não vê necessário dar banho uma vez por mês ou mais vezes do que isso. Só quando eles vão para exposição de beleza mesmo, que é necessário banho e outros tipos de tratamento, né? Mas aqui é só o trimming e essa escovação três vezes por semana, no mínimo. É, eu pergunto porque normalmente os cachorros nórdicos, eles precisam de menos banho, inclusive, né? Agora, dois meses, ai, que delícia! Porque eu comparo muito com o Spitz, porque o que a gente já havia comentado com vocês que é do grupo 5 também, que é o grupo dos primitivos. E o Spitz, ele deve tomar banho aí a cada 20 dias, uma vez por mês, pelo menos. Então, acho que ajuda, talvez, não dar tanto banho no cachorro, assim, enorme, né? Que demora aí um tempinho para escovar e para secar e tudo mais. Para encerrar aqui, eu queria perguntar para você, se você pudesse aconselhar alguém que queira ter um malamute, quem seria essa pessoa? Tipo, o que é... o malamute, ele é ideal para que tipo de pessoa, para que tipo de vida que leva um futuro do todo? Então, na verdade, a gente sempre fala que não é todo mundo que pode ter um malamute, até por questão de espaço. Cachorro grande, cachorro que requer espaço, tem muita energia, então a pessoa tem que ter um mínimo de espaço. Se ela não tiver um espaço tão grande, uma pessoa que tenha disponibilidade de tempo para sair com ele, assim, 3, 4, até 5 vezes por dia, né? Um cachorro que tem muita energia e precisa ser gasta, senão ele vai gastar de uma forma errada dentro da casa, destruindo o móvel, destruindo tudo que ele vê pela frente. E aí, às vezes, a pessoa associa isso ao comportamento do animal, mas não, é o estresse, né? Que o cachorro fica, muita energia, sem muito espaço, sem ter o que fazer, aí ele acaba destruindo. Então, eu digo que são todo tipo de família que tenha disponibilidade de tempo, tenha disponibilidade para dar amor e carinho, o resto ela consegue resolver no dia a dia. Porque o cachorro, o malamute, é um cachorro muito dócil, muito dócil com criança, com família, com pessoas desconhecidas. Você pode ver, tá? Você, toda a sua equipe aqui, ele tá super feliz, animado, querendo brincar. Eles são super dócil, cães super de família. Então, eu indico bastante para quem tem criança em casa, porque eles têm muita energia e paciência com criança. Então, quem tem família com criança, quem tem bastante tempo, gosta de fazer caminhadas mais longas, um cachorro que tem muita resistência, eles aguentam mais caminhadas, têm bastante energia, então... Mais do que a gente. Exatamente, bem mais do que a gente. Eles estão andando, a gente tá cansado, eles não. Eles estão, pra eles, estão numa boa. Então, pra quem tem energia, quem gosta de um lifestyle, assim, com mais energia, de correr no parque, passear, mais vezes, o malamute é ideal pra essa pessoa. Quem tem criança em casa, gosta de deixar a criança brincando com o cachorro à vontade, o malamute é mais focado pra companhia de famílias, assim, com criança e que... Pessoas que têm bastante tempo pra brincar, usufruir do malamute, assim, no dia a dia, com bastante queima de energia. Bom, tá vendo? Será que o malamute é o cão, o cachorro ideal pra você? Ah, eu adoraria ter um, gente. Ah, mas é muito cachorro. O problema de fazer a série é essa. Toda vez que eu vejo um cachorro, eu quero, eu quero todos, eu quero todos, eu acho que vou ter que comprar um país pra ter todos os cachorros, eu quero demais. A gente vai encerrar aqui o primeiro bloco desse episódio, e voltaremos já já com o Julinho Cazares, falando um pouquinho mais sobre a sua criação, agora sobre o pastor de chefe. Então, aí vocês puderam conhecer um pouquinho da estrutura do canil do Julinho Cazares, saber um pouco mais dos malamutes, esses gigantes, lindos ursos do Alasca, da neve. E vamos aproveitar o momento para assistir um vídeo informativo da CBKC, Confederação de Sinofilia Brasileira. Estamos no século XXI. A humanidade avança em sua trajetória na Terra, conquistando cada vez mais conhecimento, encontrando novas formas de conviver em harmonia com seus semelhantes e com outras espécies que dividem o planeta com a gente. Mas ainda existem pessoas que não se importam com a vida. Há quem não respeite os animais. Isso precisa acabar. Todo animal merece viver. Toda vida merece respeito. Os cães, considerados os melhores amigos do homem, não receberam esse título por acaso. Seu papel ao nosso lado de companheirismo e colaboração mútua resultou num elo de amor que se traduz em conquistas reais para a sociedade. Com um padrão de raça bem definido, os cães são animais confiáveis e apresentam uma grande variedade de temperamentos, cores, tamanhos e pelagens. Por isso a importância de buscar a excelência na preservação das espécies. Os cães de raça já estão ao nosso lado há séculos e acompanham as vitórias humanas com participações indispensáveis. Uma sinergia que vem desde o pastoreio e da caça, atividades que garantiram nossa sobrevivência. E essa relação se sofisticou. Nas exposições e nas mostras de cães de raça, eles demonstram para que funções foram desenvolvidos em suas origens. E o Brasil é reconhecido no mundo com destaque para seus criadores. Graças à dedicação desses apaixonados, o Brasil conquistou o direito de sediar a Exposição Mundial de Cães em 2022. Apenas um entre tantos papéis que os animais têm em nosso dia a dia. Hoje os cães salvam vidas quando identificam crises de glicemia. Conduzem cegos como extensões de seus corpos. Fazem companhia e alegram suas vidas. Esse trabalho criterioso faz toda a diferença para quem conta com os cães-guias. Desempenham um importante papel de guarda protegendo os lares e localizam pessoas em tragédias representando a última esperança para as vítimas. Manter as raças definidas é um trabalho que exige dedicação e amor. Criadores sérios, focados na preservação das raças, devem ser respeitados. Outro ponto positivo das criações responsáveis é a indústria que dá suporte à sua existência. As pesquisas e os empregos gerados através dos segmentos de alimentação, centros de treinamentos, clínicas veterinárias, medicamentos, para o conforto e qualidade de vida dos animais e da sociedade inteira. Cães de todas as raças e de todas as idades, por todos os tempos, sempre serão nossos melhores amigos, companheiros de todas as horas de nossas vidas. Além de fofos, que nos fazem rir à toa e que nos ajudam a acreditar em um mundo melhor quando recebemos suas demonstrações de amor. Nós da CBKC sabemos a importância dos animais em nossa sociedade e acreditamos que todo animal merece viver e que toda vida merece respeito, com ou sem raça definida. E continuando a entrevista com o Julinho Casares, óbvio que eu não podia desperdiçar a oportunidade de conhecer os seus pastores de Shetland. Que vocês possam ver como ele chegou a conhecer o pastor de Shetland e criá-los em conjunto com os Malamutes da Lázaro. E voltamos aqui no nosso segundo bloco para falar um pouquinho sobre os seus pastores de Shetland. Na verdade é o oposto do Malamute. O Malamute é um cachorro grande, primitivo. Aí a gente vai do Malamute para o pastor de Shetland que é um cachorro mais sensível, é um cachorro menor, é um cachorro que também tem muita energia, mas é um cachorro, vamos dizer, que tem muito menos força e menos energia que o Malamute. Mas são cães de pastoreio, então o que faz deles serem muito inteligentes, aprendem muito fácil. Então o Shetland, é mais fácil encaixar o Shetland na família de várias pessoas. Porque é um cachorro que se dá bem, muito bem com outros cachorros, é um cachorro que gosta de brincar, gosta de criança, gosta de pessoas desconhecidas. Às vezes a gente tem um cachorro, vamos dizer assim, quase perfeito. Para mim é um cachorro, eu sou suspeito em falar, mas eu amo muito a raça. E são cães que não tem gente que fale mal, porque eles realmente são muito amorosos, muito companheiros. E quando você começou essa paixão pelo Shelt, que a gente chama de Shelt, de como é que você começou, por que que você, ah não, eu quero criar pastor de Shetland. Então, na verdade o Shetland eu conheci através de passeios que eu fazia com os Malamutes, com os meus outros cães também. Aí quando eu conheci a raça, eu fiquei assim, ah, é uma Lesse, uma mini Lesse, né? Quando todo mundo chama de mini Lesse. Ou um cole pequeno, né? E eu me apaixonei, porque quando eu vi pela primeira vez, eu achei que era um cole filhote. Aí depois a dona do cachorrinho me explicou, falou, só que isso era, eu tinha mais ou menos ali uns 15 anos também, 14 anos na época. E aí eu me apaixonei, aí eu falei, eu quero um pastor de Shetland. Aí eu busquei aqui no Brasil, tinha outros criadores muito bons, é o contrário do Malamute também, porque o Malamute a gente não encontrava no Brasil. O Shetland a gente já encontrava, eu encontrei o meu, minha primeira cachorra foi a que você conheceu, a Samanta. Ela tá hoje com 10 anos e eu comprei ela de um canil muito legal do Ricardo Zanini, que ele hoje cria também Spitz, ele tem Shetland, alguns também, e ele faz um trabalho bem legal de comportamento animal. E aí quando eu comprei a Samanta, foi amor à primeira vista. Eu, toda a minha família, eu falei, ah, é uma outra raça que eu me identifiquei muito e eu também quero criar. Foi a partir da Samanta que eu comecei a despertar todo esse amor e querer realmente criar a raça aqui no Brasil. Então veio primeiro o Shetland ou o Malamute? Então, na verdade, foi meio que junto, foi um amor meio que junto. Eu conheci o Shetland um pouco antes, só que aí quando eu conheci o Shetland, aí eu fui e comprei a Samanta. Aí logo depois de, acho que, uma questão de 5, 6 meses, eu conheci o Malamute, eu falei, ah, eu também amei essa raça, né? Aquele menino que adorava cachorro, eu falei, eu quero ter tudo também, igual você falou agora. Quero ter todos os cachorros, é terrível. É quase uma doença saudável, né? E aí, na verdade, depois do primeiro Shetland, eu falei, eu quero o Malamute. Aí eu trouxe o Malamute também de fora, meu primeiro. E aí começou assim, começou meio que junto, meu amor pelo Malamute e pelo Shetland. Eu gosto muito de todas as raças, mas a gente sempre tem uma afeição maior por algumas, né? Então o meu amor, assim, de verdade, foi pelo Malamute e pelo Shetland. Aí começou uma criação meio que em conjunta. E são raças, assim, super amorosas, você conheceu, você sabe disso. E quem tem em casa sabe que eles são super companheiros, não tem o que falar sobre eles. É, eu fiquei encantada tanto com os Malamutes aqui do Canil, quanto os Shetland. Eu peguei no colo, eu gosto de pegar cachorro no colo e brincar, e puxar o pelo, meio Felícia. Então é bem legal. A gente vai encerrar, ah, a gente vai encerrar com o Julinho. A gente vai encerrar aqui com o Julinho. Foi uma série maravilhosa, todos vocês gostaram. Muito obrigada por passar aí o seu amor, principalmente pelos cães. A sua loucura em criar duas raças totalmente diferentes, mas com tanto amor e carinho. Dando esse espaço, essa qualidade de vida maravilhosa. Agradeço de coração. E aí, se você quiser deixar uma mensagem final para os nossos espectadores, fica à vontade. Jorge, primeiramente, queria agradecer você por ter vindo, feito essa série, né? Do Malamute e falar um pouco do Shetland, que é muito importante a gente mostrar para as pessoas em casa, falando com criadores sérios de respeito, como funcionam as raças, quem pode ter a raça, quem não pode ter a raça. Porque às vezes a pessoa pega por impulso um cachorro e depois se arrepende, aí dá para um, dá para outro, acaba o cachorro sofrendo e não as pessoas. As pessoas é muito fácil de se desfazer, né? Então, os cachorros que sofrem no final. Então, eu queria te agradecer por isso. E, gente, vou deixar mensagens que se você tem um cachorro, seja de raça ou não, dê muito amor e carinho. É um membro da nossa família, né? Então, eles merecem muito porque eles são anjos na nossa vida, né? Eles estão ali só para nos fazer sorrir, nos fazer feliz. Então, é isso. Seja de raça, seja um vira-latinha, dê muito amor e carinho para ele. Cuide bem dele, que com certeza ele cuida muito bem de você, né? Então, é isso. Obrigado, Jorge. Seja bem-vinda quando quiser voltar aqui. A porta está aberta para você. Ai, gente, eu vou ter que voltar. Até mais. E terminamos nossa série do Malamute do Alasso. Uma série muito bacana que pudemos conhecer não só sobre a raça, mas também sobre o Slat Dog. Essa prova maravilhosa desse esporte que faz muito bem a saúde e o bem-estar desses gigantes da neve. Se vocês quiserem ouvir um pouco mais sobre outras raças, comentem no vídeo, cliquem, curtem a página da Vale Verde TV. Coloca o sininho lá para vocês receberem todas as novidades, não só do Jorge Odov Show, mas de toda a nossa programação. E aguardo vocês terça que vem, às 19 horas, para começarmos a nossa terceira série do Jorge Odov Show. Beijos! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri